O que você está no Brasil? Olá, obrigado! Beleza, boa hora! O que é que você achou? Eu acho que ele vai virar o nosso. Eu acho que ele vai virar. Eu acho que ele vai virar. Porque ele não vai virar. E para cada vez que ele vai virar, ele vai virar. Não cada vez que ele virar. Ele vai virar, mas ele vai virar. Depois ele vai virar e ele vai virar. Isso, não é? Não é? É o dia do dia. Bem, a tarde, o dia vai virar, vai virar. Então, eu acho que com esse dia, o dia vai virar. Então, eu vou virar o dia. E as pessoas que ele vai virar. Não, não, não. Não, não.